Abertura A vida que me ensinaram Como uma vida normal Tinha trabalho, dinheiro Família, filhos e tal Era tudo tão perfeito Como se fosse só isso Morro Branco, estamos na procura de nordestino A gente soube aí de algumas informações Que ele poderia estar por aqui, por essa praia aqui Nós estamos descendo agora nesse certo momento Para ver se a gente encontra ele lá Tá? Então Vamos dar uma olhadinha lá e vamos ver se Realmente as informações que a gente pegou É verdadeira, tá? Vamos lá Gente, nós já procuramos de todo jeito Mas ainda não encontramos esse ósseo A gente já está procurando aqui a hora A gente recebeu informações aí A horas estamos aqui Mas vamos continuar nessa busca aí, né? Uma hora a gente encontra A gente está aqui, gente No Morro Branco, né? Nas falésias Vocês podem ver aqui É Vamos continuar aí Nossa busca Eu acho que nós dançamos lá Eu quero ver no fim de semana Saí a procura de um grande amor Passo no barzinho na casa de show Quero encontrar o meu grande amor Eu quero ver no fim de semana Saí a procura de um grande amor Passo no barzinho na casa de show Quero encontrar o meu grande amor E quando encontrar o meu grande amor Eu vou no cavalo, fico o avião Saí a procurar de uma bateijada Que tem rodeio, festa de pião Vem cá, morena Apaga o meu lampião Pra ser um bom vaqueiro Tem que botar boi no chão Vem cá, morena Apaga o meu lampião Pra ser um bom vaqueiro Tem que botar boi no chão Você curtindo o melhor do forró Com o Washington Mantecino Eu quero ver no fim de semana Saí a procura de um grande amor Passo no barzinho na casa de show Quero encontrar o meu grande amor Eu quero ver no fim de semana Saí a procura de um grande amor Passo no barzinho na casa de show Quero encontrar o meu grande amor E quando encontrar o meu grande amor Eu vou no cavalo, fico o avião Saí a procurar de uma bateijada Que tem rodeio, festa de pião Pra derrubar todo o bravo Eu derrubou pelo rapo Eu gostei de fazer um bom vaqueiro, fico o avião E vamos continuar Mas enquanto a gente não encontra ele Observem essa maravilha que é o litoral cearense aqui Canoa quebrada Show, né? É isso aí O portal Miguel Alves é o único, o primeiro Que sai do nosso território, nossa terra E vai atrás do nosso companheiro, nosso amigo nordestino Aqui, onde ele tá fazendo vários shows Então, para as informações que nós tivemos Ele tá aqui na cidade de Londês A gente vai em outras praias Não deu pra, a gente não encontrou ele aqui Mas a gente vai procurar ele em outras praias aí ainda E é isso aí A gente vai continuando a busca aí A hora a gente encontra Vamos lá